Olha, eu espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho, mas uma salva de palmas para Fernando Angelo, o maior aluno musical do Brasil. E a minha nota? A tua nota é mil! Olha, eu quero dizer que você, eu fui um grande imitador, mas você é demais. Ai, fantástico, Zé. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso, vindo de você, para mim é muito bom. Você não sabe que o Nelson, Nelson Gonçalves, era um gago, eu imitei ele muitas vezes. O Nelson era um gago diferente do Sassilva, porque o Sassilva, o Nelson era assim, o Nelson queria falar tudo rápido. Eu tenho um negócio para contar a música, porque eu vou dizer que eu ia lá em casa, porque eu não quis conversar com essa coisa, porque eu ia falar muito rápido. E o Sassilva, o Sassilva, o Sassilva. O Nelson Gonçalves, antes de morrer, o Nelson Gonçalves gravou um disco só com músicas pop. Eu tenho certeza que se fosse vivo hoje, Nelson Gonçalves cantaria, por exemplo, Tchutchuca, vem aqui para o seu tigarão. Vai sentar, vai sentar, vai sentar.